Nesse vídeo eu vou estar te mostrando como você pode fazer uma grana e tornar até mesmo isso uma renda principal se você quiser, beleza? Então, simplesmente, fica até o final do vídeo, porque é muito importante pra você entender todos os passos, beleza? Não pule, porque senão você não vai conseguir fazer o que eu vou te falar. E aí, aqui é o Lucas. Nesse canal eu te ensino a ganhar dinheiro pela internet e até mesmo viver do mercado digital, beleza? Então, a primeira coisa que eu já te peço é que você se inscreva no canal, ligue o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo. Tô postando vídeo todos os dias, beleza? Pra te ajudar a você sair aí desse trabalho que você tá hoje e simplesmente viver na liberdade, tá? E, cara, já deixa aquele like, porque isso já ajuda a entregar mais os vídeos que o YouTube às vezes dá aquela sacaneada na gente, beleza? Mas, primeiramente, eu já vou te falar aqui sobre o que a gente vai tratar hoje, tá? Eu vou te falar de um site que você pode estar acessando e com dois sites combinados você pode estar ganhando uma renda aí que tá tomando até mesmo a tua renda principal, beleza? Construindo algo realmente a longo prazo, tá? Eu vou te mostrar aqui agora que provavelmente vai estar aparecendo aqui a tela do meu celular agora. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no aplicativo vai ser o seguinte, tá? Na verdade, não é um aplicativo, é um site, beleza? E aqui, a primeira coisa que você vai fazer é acessar esse site aqui da maneira que eu vou falar. Você vai digitar br.fiverr.com, porque aí você vai entrar em site brasileiro. Esse site, ele é americano, tá? Ele é super seguro. Muita gente do Brasil que conhece esse site já trabalha com ele, beleza? Inclusive, grandes empreendedores do mercado digital já contrataram pessoas dentro do Fiverr. Então, fica tranquilo em conta disso. Tu vai acessar aqui, tá? E aqui, o que você vai fazer? Tu vai fazer primeiramente uma pesquisa, tá? Por exemplo, animação de logo. Animação, animação, tá? De logo. E aí, você vai dar um pesquisar aqui, só pra gente ter uma ideia do quanto as pessoas pagam pra você fazer uma animação de logo, tá? E, cara, é muito simples de você fazer uma animação de logo e poder aí tá ganhando dinheiro com isso. Por exemplo, ó. Apareceu alguma coisa, você aperta, entendi. Tem gente aqui pagando pra você simplesmente R$245,00 pra você fazer uma logo. Aqui, outras pessoas pagando R$81,00 pra você fazer uma logo. Outras pessoas, R$218,00, cara, tem pessoas simplesmente pagando R$4.000,00 pra você fazer uma logo. Animar uma logo. Cara, imagina só você ganhar R$4.000,00 por fazer uma logo, sabe? É exatamente isso, pra animar uma logo, tá? Então, é super tranquilo e super rápido. Até mesmo pra você fazer uma logo é muito rápido, muito tranquilo, beleza? Então, assim, basicamente as pessoas cobram basicamente isso. Cara, aqui as pessoas cobram, é você que vai dar o teu preço. Já já eu vou te falar como você pode chegar e se tornar um vendedor de serviço. Porque tu vai vender teu serviço. Essas pessoas aqui simplesmente vendem o serviço delas. Por exemplo, você tá vendo? Esse valor aqui, esse R$218,00, R$4.000,00, são pessoas que cobram esses valores, tá? Tem pessoas que pagam, até porque tem aqui avaliações de 5 estrelas, R$4.9,00, R$4.9,00, R$4.9,00. E cara, esse númerozinho aqui do lado, de R$599,00, é realmente o que a pessoa já fez de trabalho. Cara, R$600,00 trabalhos. A outra já fez mais de 1.000 trabalhos. A outra já fez mais de 700 trabalhos. Então, assim, é muito legal. Aqui no Fiverr agora, o que você vai fazer, primeiramente, pra você poder vender os seus serviços? Cara, você vai vir aqui no Google, vai botar aqui, versão pra computador. Por quê? Porque é muito importante isso, tá? Porque aí você vai conseguir fazer isso muito mais rápido. Você vai vir aqui, ó, em torne-se um prestador. E aí você vai fazer o seu cadastro, etc. E vai cadastrar os seus serviços lá dentro, beleza? Olha, torne-se um prestador, tá? Sempre dá essas bugadas em todos os vídeos, é normal. Mas tá aqui, torne-se um prestador, cara. Eles já pagaram, aí, mais de 50 milhões. Só pra você ter uma noção. Mais de 50 milhões, tá? Então, assim, é muito legal isso. Muito legal mesmo. E você pode botar o seu preço aqui, ó, entre 5 dólares e 10 mil dólares. Então, fica a teu critério. E aí você vai botar aqui em Bitcoin, a Sailor. No caso, torna-se um prestador. Você vai fazer o teu cadastro direitinho e vai cadastrar os teus serviços. Como que funciona isso daqui? Cara, basicamente, funciona da seguinte maneira. Você vai criar, tá? Uma conta e um serviço. Você vai simplesmente chegar e entregar um ótimo trabalho. E depois disso, você vai ser pago, beleza? E aí essa transação, tá? Acontece dentro do site. E, cara, dá pra você sacar tranquilamente, tá? Se for em real, você pode sacar até mesmo pra tua conta bancária direto. Mas como o site americano, muito provavelmente é pelo PayPal que você vai sacar. Beleza? Então, cara, como que eu faço as logos? A animação das logos. Eu não sei fazer a animação de logo. Beleza, você vai fazer isso aqui. Você vai entrar nesse site aqui, tá? Motionden.com Beleza? E vai criar aqui, tá? O seu cadastro. Beleza? O que que acontece aqui? Aqui você pode chegar e fazer essas animações de logo tranquilamente, tá? Esse site aqui, ele já faz isso automático. Como que acontece isso? Por exemplo, eu vou estar entrando aqui no site, tá? Pra você ver. Aperta aqui em Get Started, beleza? E aí você vai fazer o seu cadastro com a conta aí do Google ou outra. Muito provavelmente deve estar borrado pra você agora. Eu vou escolher a minha conta aqui e eu vou estar fazendo o cadastro aqui. Beleza? Depois que você fizer o cadastro, você vai esperar, obviamente, e já vai logar na conta que você pegou e selecionou, tá? Depois de logar, o que que vai acontecer? Vai aparecer várias logos aqui pra você. Que você pode simplesmente estar tirando o nome que tá ali, Your Logo, tá? Ou simplesmente a parte da logo também, beleza? E aí, você tirou, você vai botar a logo que a pessoa quer e o nome que a pessoa quer. E animou a logo dela, ponto. E assim, é muito rápido que você faz isso. Entende? Você vai entregar um trabalho maravilhoso, simplesmente do jeito que a pessoa quer, tá? E vai ganhar dinheiro por isso. Então, é muito simples, muito rápido, basta você ter paciência e, óbvio, entregar muito mais do que eu esperava. Se a pessoa espera uma coisa, cara, entrega o que a pessoa espera só com um pouco a mais. Faz a parada com excelência. Porque quando você faz um conteúdo bom, de fato, o que que acontece? A pessoa vai querer mais e vai te indicar. E quanto mais você é indicado, mais trabalho você tem, mais trabalho você tem, mais dinheiro entra e assim vai. Beleza? Então, não se esqueça disso. Manda ver e, cara, não faça um trabalho ruim. Isso é o mais importante de tudo. Beleza? Então, cara, se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou, já deixa aí o teu like. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. Porque eu posto vídeo todos os dias, te ajudando de alguma maneira. E compartilha também com a galera que você acha que precisa desse conteúdo. Beleza? Agora, não deixa de simplesmente chegar e botar em prática esse conteúdo, porque senão nada vai mudar, tá? Então, tenha sempre isso em mente. Tamo junto e até o próximo vídeo.